Música Esse ano, agora 2016, pelo desenvolvimento que estão entre os tenistas, apresenta-se com mais chances na dupla masculina, que provavelmente deve ser o Bruno Soares e o Marcelo Mello. O Marcelo Mello, que até essa semana, pode assumir a liderança do ranking mundial de dupla. Então, parece que vai ser a dupla mais forte do Brasil. O Brasil nunca conseguiu ganhar uma medalha no tênis. O Fernando Merigenes chegou muito perto, sendo o quarto lugar nos Jogos de Atlanta em 96. O Guga, em 2000, chegou às quartas de final. Então, o Brasil ainda não conseguiu uma medalha olímpica. Porque a dupla masculina é o caminho mais forte, a chance maior que o Brasil tem de medalha. No feminino, é difícil. A Teliana Pereira tem subido no ranking, tem se desenvolvido muito e está brigando para estar presente nos Jogos. Mas é mais difícil. Hoje em dia, uma tenista tão favorita como a dupla masculina. Hoje não temos uma tenista e nenhum tenista na Simples entre os dez primeiros do Brasil. E hoje, na dupla, por exemplo, a gente tem isso. Jogadores que estão lá. Então, a chance nas duplas é bem maior. Jogadores que estão lá.